Atualmente estás sempre ao telemóvel. São chamadas internacionais? Espera aí, já te li. Sim, são. Posso ligar para o meu irmão que está na América, o meu irmão que está no Estália e um amigo que está no Estália. Do meu Like a Mobile, posso ligar para o Like a Mobile deles. Agora a chamada é grátis. Grátis? Sim, é grátis. Do meu Like a Mobile, posso ligar para qualquer Like a Mobile em 17 países de Europa, Estados Unidos e Austrália. Disse é likemobile.com. Like a Mobile. Diga o mundo por mim. Música